Botei pra filmar, vou machucar essa piranha Ai, 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 ai Toma Karen, toma! Botei pra filmar, vou machucar essa piranha Botei pra filmar, vou machucar essa piranha Toma Karen, toma Toma Karen, toma Toma Karen, toma 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 Karen, toma Toma Karen, toma Toma Karen, toma Toma Elas, elas, prova, pede business, plana pra favela toda Então vai novinha, então vai novinha Acho que é o controle da situação sempre Vai que vai que vai Vai colando o pau na jota, vem que vem que vem Vem com a jota na piraca Vai que vai que vai Vai colando o pau na jota, vem que vem que vem Vem com a jota na piraca Toma Karen, toma Toma Karen, toma Toma Karen, toma 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 Karen, toma Toma Karen, toma Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado